Vai tudo bem Mas estou de pé Vai tudo bem Olhei para um lado e para o outro Mas não vi ninguém Quem dizia ser os meus amigos Me deixou sozinho Não ficou ninguém Mas vai tudo bem Vai tudo bem Vai tudo bem Vai tudo bem Estou cansado, um pouco machucado Mas vai tudo bem Mas vai tudo bem O deserto deixou várias marcas Mas vai tudo bem Mas vai tudo bem Vai tudo bem Vai tudo bem Vai tudo bem se a farinha faltar Vai tudo bem Vai tudo bem se todos me deixarem Vai tudo bem Eu não estou sozinha à beira do caminho O Senhor comigo está Eu não estou sozinha à beira do caminho O Senhor me deixou Eu não estou sozinha à beira do caminho O Senhor me deixou Vai tudo bem se me faltar o pão Vai tudo bem se me faltar o pão Vai tudo bem que eu não desisto não Se foi Deus quem falou que a vitória vai chegar Eu não posso bailar Eu não posso bailar Vai tudo bem Estou cansado, um pouco machucado Mas vai tudo bem O deserto deixou várias marcas Mas vai tudo bem Vai tudo bem Vai tudo bem Vai tudo bem se a farinha faltar Vai tudo bem se todos me deixarem Vai tudo bem Eu não estou sozinha À beira do caminho O Senhor comigo está Eu não estou sozinha Vai tudo bem se me faltar Vai tudo bem Eu não desisto Se foi Deus quem falou Que a vitória vai chegar Eu não posso parar Eu não estou sozinha Jeová 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 Vai tudo bem Vai tudo bem Vai tudo bem Legenda Adriana Zanotto